Saudações atiradores, tudo bem com vocês? Eduardo Almeida aqui em mais um vídeo do canal do CTR Cove de Tiro e hoje vamos falar sobre espingardas. Bom, todo mundo sabe que espingardas elas tendem a ter um certo padrão. As munições tem um alto poder destrutivo, geralmente utilizando alibagos de chumbo ou balotes mesmo, tá certo? Além disso, as armas que disparam o calibre 12 tendem a ter uma capacidade baixa e tendem a ser também geralmente semi-automáticas, sim, existem muitas de rajadas, porém, geralmente são armas semi-automáticas ou ação pump, como nós conhecemos, e elas geralmente têm um alto poder de foco com baixa capacidade. E bom, hoje nós vamos conversar um pouco sobre a AA-12, uma espingarda que ela vai burlar algumas dessas regras, tá certo? Então, antes de qualquer coisa, eu vou pedir para que você deixe o seu gostei e comentar aqui abaixo o que você achar dessa arma e nós vamos direto para o vídeo. Em 1972, um engenheiro norte-americano chamado Maxwell Atchison teve a ideia de criar um novo tipo de espingarda que uniria o poder de impacto do cartucho 12 com o volume de fogo de um fuzil automático e criou a primeira espingarda totalmente automática para disparo de rajadas dimensionada para disparar esse tipo de cartucho. A AA-12, ela consegue utilizar ali carregadores destacáveis do tipo caixa, muito conhecidos ali também pela metralhadora Thompson, entre outras armas que utilizam esse mesmo cartucho, que são bem características. Assim conseguindo ter uma capacidade de pelo menos 20 a 32 munições no calibre 12 e ela tem um sistema que consegue absorver pelo menos 80% do impacto gerado pela explosão, o que vai fazer com que o atirador não tenha tanto recuo ao dar rajadas, fazendo com que a arma seja um pouco mais controlável. Porém, essa arma foi inicialmente projetada para utilizar o seu sistema totalmente automático sem nenhum seletor de disparos, o que fazia com que a arma fosse meio que complicada de ser manuseada por mãos não tão experientes. Tendo em vista que para controlar a quantidade de disparos, necessariamente, o atirador precisaria ter um alto poder de controle ali do gatilho e da velocidade de disparo também. A AA-12, ela consegue ter um regime de disparos de pelo menos 300 disparos por minuto, o que é muito alto, levando em consideração o calibre 12. Atualmente, essa arma possui ali o seletor de disparos em três categorias. A primeira é a safe, ou seja, totalmente travado. A segunda é de disparos intermitentes, ou seja, cada disparo realizado por vez, ou seja, totalmente semi-automática. E a última versão, ou seja, a última disponibilidade ali do seletor de disparos é o totalmente automático, que é tão característico dessa arma. E essa arma, tendo um regime de disparos tão grande como no calibre 12, utilizando aqueles cartuchos ali buckshot, ela conseguia ter um regime de disparos que fazia literalmente chover esse chumbo contra os alvos. Levando em consideração ali a utilização daqueles cartuchos buckshot, com pelo menos cinco bagos cada um. Agora, imagine o seguinte, uma espingarda no calibre 12, full alto, realizando tantos disparos contra um alvo em específico, e todas as munições utilizadas sendo aquele tipo de modelo de munição que dispara vários chumbos. Então nós temos aqui o verdadeiro poder de fogo de um pelotão inteiro em uma única arma. Porém, isso ainda pode ficar mais forte. Afinal de contas, a AA-12 também traz consigo uma munição específica dela. Eu estou falando da 12 frag. Essa munição, que como você já deve ter percebido só pela nomenclatura dela, é uma munição que tem um alto poder de fragmentação, e ela possui cargas explosivas em cada bago, conseguindo realizar ainda uma implosão contra o alvo muito grande, tendo a possibilidade até de destruir blindagens. Porém, isso pode ficar ainda melhor. Afinal de contas, essa espingarda, no caso, essa munição em específico, ainda tem uma subversão que é de pré-fragmentação. Quando ela acerta o alvo, ela consegue realizar uma explosão e a dispersão de diversas esferas de aço ainda, atravessando todo ali o ambiente do impacto. Essa arma é extremamente letal, porém, por utilizar os cartuchos calibre 12, ela tem ali o seu alcance bem reduzido, entre aspas, em comparação a outras armas, no caso, estou falando aqui de fuzis de assalto. Porém, ela ainda tem ali pelo menos 200 metros de ação livre, então é uma arma que, sim, ainda pode ser utilizada em uma distância bem considerável. A A12 é uma espingarda projetada e desenvolvida para ser utilizada em operações especiais em ambientes fechados, tendo em vista o seu alto poder de fogo e a alta capacidade de disparos, além do poderio de fogo de rajada nesse calibre. Ela atualmente é utilizada em operações especiais de forças americanas, mas primariamente com o intuito de teste. Afinal de contas, essa arma é extremamente letal. Em algumas ocasiões especiais, para operações, a letalidade da arma não é tão interessante quando estamos falando de uma arma que você não tem como controlar ali o seu cone de alcance e de efetividade. É interessante notar também que a A12 já protagonizou alguns filmes, como o Predadores, onde a arma é utilizada pelo autor Andrew Brody, e o filme Os Mercenários de Sylvester Stallone, onde o ator Terry Crews também utiliza essa poderosa espingarda. Como ficha técnica dessa arma, nós temos o seu tipo, que é uma espingarda automática de combate. Como miras, ela possui alça e massa fixa, porém existe a possibilidade de acoplar uma mira de até 2x de zoom. O seu peso varia de 5,2 kg a 7,3 kg, dependendo da quantidade de cartuchos carregada. O seu sistema de operação aproveita os gases para o blowback. A cadência de disparos é de pelo menos 300 tiros por minuto, calibre 12, comprimento total de quase 1 metro, comprimento do câmbio de 18 polegadas, e a sua capacidade é de 20 a 32 cartuchos. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado dessa arma, com certeza gostaram. Então deixa o seu gostei aí, deixa o comentário abaixo, que eu vou ficando por aqui, e até a próxima. Lembrando, o link original da matéria está aqui na descrição.